Bom, vou mostrar aqui para vocês como é feito todo o processo da Distrinol, o procedimento que a gente faz aqui do início até o fim do trabalho. Bom, essa mercadoria acabou de chegar, mas o caminhão parou, botou o palo aqui com a mercadoria, você vai vir, vai conferir a quantidade de caixas, certo? Que é chamada de volume, vai conferir se está batendo a quantidade que está na nota fiscal. Então você vai conferir, vai contar todas as caixas, se estiver batendo, aí você vai, pega a nota, caminha até um desses dois contadores, vai estar dois rapazes sentados, o Roberto e o Jean. Você vem aqui, ele vai olhar o código do pedido, e vai conferir o pedido, igual esse aqui. Esse pedido ele vai grampear, e esse pedido vai ser encaminhado para a conferência das mercadorias que estão dentro das caixas, que é o próximo passo. Processo, o próximo passo é se encaminhar até aqui, mais uma mercadoria, e aqui vai ser feita a conferência das caixas. Ou seja, vai conferir dentro cada código, se é o mesmo código da nota e a quantidade de cada caixa. Só mostrar aqui para vocês rapidinho como eu falei. Aqui abriu, tira, abre o saco, conta quantas peças tem dentro, fecha, vou fechar aqui rapidinho, vou agramar. Essas caixas, lógico, vai estar aqui perto, né? Pronto. A caixa foi fechada. Feito isso em todas as caixas, conferido peça por peça, código, tudo certinho, a gente vai para o próximo passo. Essa nota vai ser encaminhada até o escritório agora, e lá vai ser feito o processo de dar a entrada, e o pedido vai retornar, vamos para o próximo passo. Bom, depois de sair de lá, o pedido vai entregar, ou eu, ou o José, ou o Jean, algum dos que estiverem sentados nessa mesa, vai dar a entrada. Vem aqui no sistema, certo? Que não é o caso de, até o final, só para mostrar. Aqui vai dar a entrada, e o pessoal vai anotar, a gente vai botar um nome lançado. Então, esse pedido, a nota vai ficar aqui, tirada a nota, a nota fica aqui, guardada na gaveta, e esse pedido vai retornar até lá, onde a gente vai ver agora, o próximo passo. Bom, feito isso agora, é o processo de distribuição, que é isso, vocês vão ver agora, o pedido vai voltar para o pallet, vai estar aqui, vai pegar, vai pegar uma caneta, um piloto, que no caso não tem um piloto agora, você vai sair para distribuir para as lojas, pegar o pallet, e aqui vai olhar a loja, o número da loja, a quantidade de peças, 12, e a grade, uma caixa. Então, um exemplo, loja 17, a quantidade para lá está no pedido, se a quantidade lá no pedido tem uma caixa para a loja 17, então você vai pegar uma caixa, anotar o estoque e a loja, e uma caixa, você vai botar no pallet. E vai para a próxima loja, quando vai feito, você vê que é a mesma coisa, colhe a loja, colheu a quantidade, que é para a loja, anotou, custou a caixa, e assim sucessivamente, com todas as lojas. Agora, a gente vai ver, depois de tanta distribuição, o próximo passo. Bom, acabado o processo de distribuição, o pedido retorna ao escritório, onde vai botar para um de nós aqui, e esse pedido vai ser faturado para cada loja, ou seja, vai ser faturado manualmente, loja por loja, até se encerrar todo o pedido. Então, no caso, não vai ser necessário fazer, porque é um pouco mais demorado, e vocês também não vão, por enquanto, ter acesso ao sistema. Então, o processo é esse, todos, espero que tenham entendido, e seja assim, sem erros, principalmente. Obrigado.